E aí, beleza? No vídeo de hoje eu quero te apresentar uma ferramenta que está surgindo agora no mercado chamada Spline. O Spline te permite criar objetos em 3D interativo de maneira super intuitiva e facilmente você consegue colocar isso lá no seu site, usar em vídeo e em outras aplicações. Então vamos juntos aqui nesse vídeo conhecer o Spline, beleza? Vamos lá! Então eu tô aqui já no site do Spline e o que eu acho interessante é que logo de cara você já vai ver o que você é capaz de criar no Spline. Tá escrito aqui, olá, esse é o Spline, arraste para rotacionar e passe o mouse por cima para girar. Então, esses objetos aqui, quando você passa o mouse por cima, eles interagem e se você arrastar, você consegue ver o 3D. E aí você consegue criar no Spline e colocar no seu site, fazer isso com o seu logo, com o ícone, com o que você quiser, entendeu? E aí aqui pra baixo na página tem uma leve apresentação do que o Spline pode fazer por você e aqui as opções para você baixar, tem para Mac, para Windows e até para Linux. Eu já baixei a minha versão de Windows e já instalei aqui no meu computador, então bora lá para o Spline. Então eu já instalei o Spline aqui no meu computador, eu tô aqui na versão gratuita do Spline, vou dar um F11 para ficar aqui em tela cheia. O pessoal do Spline entrou em contato comigo aqui para eu conhecer a ferramenta e eu me surpreendi bastante com o que eu consegui fazer aqui, sendo que eu nunca trabalhei com 3D na minha vida, consegui criar coisas aqui que eu achava que seria muito mais complexas. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo como o Spline é simples de usar e como ele pode ser útil para você no seu trabalho. A tela inicial dele é bem simples, embaixo do meu nome tem a lista dos meus arquivos para eu acessar fácil aqui. Então esse primeiro arquivo aqui é um que eu estava brincando aqui para gravar esse vídeo e olha que coisa legal que eu consegui criar aqui. Eu peguei o logo do meu podcast, transformei ele em um objeto em 3D e olha que legal isso aqui. Isso aqui eu posso exportar com fundo transparente e colocar lá no meu site. Eu vou fazer isso inclusive, eu vou colocar lá na página do meu podcast, ele é interativo assim. A pessoa pode interagir com o meu logo no meu site com o dedo se ela estiver no celular ou num tablet ou com o mouse se ela estiver no computador. Isso aqui é muito legal. Então vamos lá, vamos criar um documento novo agora para você ver as possibilidades do Spline. Vou clicar aqui em New File. Então aqui é uma área de trabalho e a princípio ele até parece um software normal, como se eu estivesse mexendo lá no Illustrator, um software vetorial. Eu posso vir aqui, pegar a ferramenta retângulo, criar um quadrado aqui, segurando o Shift, crio um quadrado, beleza, vou criar um círculo aqui. Novamente, segurando o Shift, eu crio um círculo perfeito aqui e beleza. Mas qual que é a diferença? A diferença é que eu estou num espaço em 3D. Então se eu selecionar o meu objeto, eu consigo arrastar ele aqui, normal. Só que se eu segurar o Alt, eu vou conseguir girar eles dessa forma, porque eu estou num espaço em 3D aqui. Clicando aqui nesse ícone, ele volta para a minha visualização padrão. Então além de criar objetos assim, chapados, eu posso vir aqui e criar um cubo. Pego a ferramenta cubo, clico e arrasto aqui com o Shift, ele vai criar um cubo perfeito. A princípio parece um quadrado normal, mas novamente, se eu segurar o Alt, clicar e arrastar, veja, nós vemos ele em 3D. Os outros objetos são planos e o meu cubo aqui é em 3D. E aí a gente pode observar aqui que ele tem uma outra semelhança com os softwares gráficos que a gente já está acostumado, que ele tem aqui as camadas. Então eu tenho o meu cubo aqui, ele tem o olhinho que eu posso tirar e colocar a visualização, tem o cadeadinho que eu posso bloquear ele aqui, tranquilo. E aqui, por exemplo, esse retângulo de baixo é a minha área de trabalho. A área de trabalho aqui no Spline nada mais é do que um quadrado para eu ter como referência de posição, mas eu posso simplesmente selecionar ela aqui e deletar, entendeu? E fica todos os meus objetos soltos aqui no meu espaço 3D. Então entendemos aqui o básico da área de trabalho do Spline. Então eu vou selecionar tudo aqui, vou deletar e eu vou criar um novo objeto. Ele me deixa aqui logo de cara os objetos mais básicos, mas se eu clicar nesse maisinho aqui, tem mais opções. Então eu vou criar o cilindro. E aí no cilindro a gente vai ver coisas diferentes. Então vamos lá. Primeiro eu vou clicar e arrastar aqui, criar um cilindro normal. Aí aqui, quando eu seguro o Alt e clico e arrasto, eu consigo ver aqui que há um cilindro. E aí a gente pode observar aqui do lado direito agora a barra de propriedades do Spline. Essa barra de propriedades, ela se adapta dependendo do que a gente está selecionado. Muito parecido com os outros softwares gráficos que a gente já está acostumado. Então se eu tirar a seleção do meu cilindro, ele tem as propriedades básicas do meu documento. Se eu seleciono o cilindro, mostra outras propriedades aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em Corner e aumentar. Olha o que acontece ali. O meu cilindro não fica mais com aqueles cantos retos. Eu vou alterar aqui os cantos. Corner em inglês é cantos. Aqui, eu consigo deixar ele com os cantos arredondados. Quando você está trabalhando com o cilindro, ele dá esse parâmetro aqui. Hollow. E aí a gente consegue criar um buraco dentro desse cilindro. Se eu apertar o Alt, eu consigo ver dentro desse buraco. Então aqui a gente já criou um objeto um pouco mais complexo. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui é essa janelinha aqui chamada Material. Essa janelinha Material, digamos que ela vai mexer na renderização do meu objeto. Então, para entender melhor, se eu colocar Nono, ele fica um cilindro chapado. Sem nenhuma interação com luz e sombra, entendeu? Se eu colocar aqui Lambert e for mudando, você percebe que a interação do meu objeto com a luz e a sombra fica diferente. É como se esse cilindro fosse feito de um material diferente. Plástico, ferro, esse tipo de coisa. Cada material interage diferente com a luz e com a sombra. E é isso que isso aqui simula. Perceba, quando eu coloco aqui nesse Lambert, a luz bate de maneira bem suave no meu objeto. Meio parecido como se fosse um plástico meio opaco, né? Mas quando eu coloco nesse Physical aqui, parece mais como se fosse um metal, entendeu? Olha como a luz reflete de maneira mais forte. E aí é uma questão de ir testando até chegar no resultado que a gente quer. Aqui é a opacidade, então eu posso colocar, por exemplo, 50%. Aí esse meu efeito fica mais ou menos intenso no meu objeto, beleza. Aqui eu consigo alterar a cor. Então eu vou colocar uma cor aqui, um laranjinha meio claro aqui. Lembrando que você pode clicar aqui nessas cores que ele dá pré-definidas aqui. Mas você também pode selecionar a sua cor aqui. Ou até colocar um código HTML aqui direto, entendeu? Eu vou colocar esse laranjinha que ele já deu pronto aqui e beleza. Agora uma coisa que eu achei sensacional é aqui, os States e os Events. Como que isso aqui funciona? Aqui em States você pode adicionar dois estados para você criar uma animação. Então, por exemplo, o Base State é a posição inicial. Então vamos definir uma posição inicial. Lembrando que sempre que se trabalha com 3D você vai ter três eixos, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, no Photoshop, a gente está acostumado a trabalhar com o eixo X e o eixo Y, né? Que é na horizontal e na vertical. Aqui vai ter o eixo Z, que ele vai para frente e para trás. Então eu consigo clicar aqui na setinha, ó, verde, mexer para cima. No vermelho aqui, ó, mexer para o lado. E no Z aqui, mexer para frente e para trás, na profundidade do objeto, beleza? E aí quando eu mexer na posição, para você não se perder, quando você mexer muito na posição, você fala eu gostaria de voltar para a posição inicial. Você pode clicar com o botão direito aqui e dar um Reset All. Ele volta para a posição zero. Ele reseta totalmente a posição do seu objeto. Então vamos lá, vamos criar dois States e criar uma animação. Então aqui o Base State, eu vou deixar nessa posição inicial. Eu só vou achatar um pouco esse meu cilindro. Então aqui, ó, se eu pegar nesse quadradinho aqui de cima e arrastar para baixo, ó, eu achato ele, certo? Vou criar um novo State e aqui com o State 1 selecionado, eu vou deixar ele maior assim e vou rotacionar ele. Então eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de rotacionar. E aí eu consigo rotacionar ele nos três parâmetros, ó. No X, Y e no Z. Então eu vou rotacionar ele um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Beleza? Então, ó, temos o Base State e o State 1, certo? Beleza. Agora a gente vai criar os eventos. A gente vai criar uma interação quando o usuário estiver no site, como que ele vai interagir com esse objeto aqui. Então eu vou vir aqui em Events e vou clicar em Mais. E aí aqui em Type você vai escolher qual que é o evento. O evento é Mouse Over, que é quando eu passo o mouse por cima, certo? O objeto é o cilindro, é o único objeto que nós temos aqui, né? E aqui é o que vai acontecer quando ele der o Mouse Over. Eu vou colocar para ele ir para o State 1, beleza? Então ele vai começar no Base State e quando eu der o Mouse Over, ele vai para o State 1. E aqui em Transition é o tipo de animação. Como que ele vai do State 1 para o State 2? Que tipo de animação que vai ser? Então eu vou colocar aqui a princípio, ó, Easy In and Out. Para ficar uma animação suave, beleza? E aí quando você clica aqui nesse playzinho, ele mostra o objeto como se eu tivesse já exportado para a gente ter um preview do que está acontecendo. Então quando eu coloco o mouse em cima, ó, ele vai para o State 1. Quando eu tiro, ele vai para o Base State. E veja como é uma animação suave, ó. Sai suave, vai rapidinho e chega suave. Esse é o Easy In e o Easy In Out. Então vamos colocar uma outra animação aqui mais interessante. Eu vou colocar essa aqui, ó, Spring. Vou clicar no maisinho de novo e olha o que acontece, ó. Ele faz uma animaçãozinha parecida, só que ela tem um bounce, né? Ela dá um bounce na chegada e na saída. Então faz a animação ficar mais interessante, ó. Olha como foi fácil isso aqui, ó. Em poucos passos aqui a gente criou um objeto interativo. E o mais legal, como eu disse no início, a gente consegue exportar isso aqui e usar no nosso site, por exemplo. Então como faz para exportar? Você clica fora aqui para ficar na barra de propriedades do documento. E aí tem a opção aqui, ó, de Color, tá vendo? Aqui ele está nessa cor cinza aqui de fundo. Eu vou deixar assim mesmo. Mas se você quiser exportar isso aqui num fundo transparente, por exemplo, é só você zerar aqui a opacidade, ó. Zera. Aí fica nesse fundo quadriculado, como se fosse lá no Photoshop. Isso aqui é um fundo transparente. Aí você pode dar um embed lá no seu site e vai ficar o fundo que você quiser. Alguma imagem, alguma coisa que tenha lá no seu site. Aí aqui, ó, em Public and Share, tem a opção aqui, ó, Type. Tem várias formas de você exportar isso aqui, ó. Como imagem, como vídeo. Só que, por exemplo, para exportar como vídeo, eu só consigo exportar na versão Pro. Mas como Public URL, você consegue exportar na versão Free mesmo com o loginho do Spline lá no cantinho, para remover esse loginho só na versão Pro, certo? Então eu vou deixar aqui em Public URL, vou deixar essas opções do jeito que estão mesmo, e vou dar um Exportar. E ele vai me dar dois links. Esse link de embed é caso você quiser colocar ele lá no seu site. Se você mexe com o site, você já sabe que é um e-frame isso aqui, você já sabe exatamente o que fazer com esse link. E esse link aqui é um link direto para a nossa interação, para a gente clicar e abrir lá no nosso navegador. Então eu venho aqui no Chrome, ó, vou colar aquele link, vou dar um Enter, e ele abre aqui o meu documento, ó, com a interação. Então, temos duas interações aqui nesse objeto que a gente criou. Quando a gente dá o mouse over, porque a gente criou os dois states, né, e criou essa animaçãozinha, e se a pessoa clicar e arrastar, ela consegue interagir e ver todo o 3D desse objeto, e ver essa animação em várias posições. Então é isso, isso aqui é o Spline, e você viu como é simples criar, você fuçando um pouquinho nele, você já consegue criar uma coisa legal como essa. Eu fiz aqui, ó, o meu logo do meu podcast aqui, muito simples, eu simplesmente importei uma imagem do meu ícone, bloqueei ela aqui na camada, peguei a ferramenta Pen aqui, ó, como se fosse a Pen do Photoshop, desenhei, ó, vetorizei ela lá por cima, coloquei a cor que eu queria, aumentei aqui o Extrusion dela, ó, aí a gente consegue transformar qualquer objeto em 3D, ó, só coloquei a opção Physical aqui, ó, foi exatamente isso aqui que eu fiz, e agora eu posso tranquilamente exportar isso aqui e colocar lá na página do meu podcast. Então é isso, esse aqui é o Spline, uma ferramenta que me surpreendeu em como é simples criar objetos interativos em 3D. Eu que nunca tinha trabalhado com 3D na minha vida, consegui aqui com poucos passos criar objetos em 3D, interativos que eu posso colocar lá no meu site, algo que antes pra mim eu acharia muito difícil e você viu aqui junto comigo como é fácil criar esse tipo de coisa no Spline. Se você gostou da ferramenta, o link pra ela tá aqui na descrição, baixa, testa a versão gratuita, e aí você tem condição de avaliar se vale ou não a pena adquirir a versão Pro do Spline, beleza? Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal. Se inscreva aqui pra receber os próximos vídeos, porque toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal e te convido pra assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil pra você também. Beleza? Falou, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho